Música Fala meu povo, muito bom dia Manaus, bom dia Amazonas Sejam todos bem vindos a mais uma edição do programa na mira Edição dessa terça-feira, olha quem tá de volta aqui meu povo Tá tudo certo meu amigo? Meu querido baixinho, ontem foi pra externo, não foi nem pra externo, estava de folga, não sei Não sei, camarada já vive de folga, né? Não vejo nem trabalhar direito, tá de folga E aí Rui Mendes, tudo certo meu amigo? Glória a Deus, vem pra cá, vem pra cá, que eu preciso perguntar pra ele E aí meu amigo, tudo certo? Tô sabendo do presente que você deu pra sua mulher, hein? Eita, olha esse sorriso no rosto aí, tá certo meu amigo Meu povo, 3307-3950, 3307-3951, 3307-3952 Pra que que servem esses números, Luiz? Pra você ligar pra cá, falar ao vivo aqui no programa E dizer aí qual é a deficiência na área da segurança que está acontecendo aí na sua casa É o que? A falta de iluminação? Tá fazendo com que os criminosos estejam ali assaltando? É gente andando armado? Tem gente fazendo fuso aí próximo à sua casa? Liga pra cá, fala comigo que a gente cobra das autoridades públicas Eu tenho outra alternativa também Quem não puder ligar pra telefone fixo, é só mandar a denúncia pelo WhatsApp Não precisa falar seu nome O número é esse aí, ó 99327-6649 Vem comigo, meu povo Eu quero agradecer já você que tá me assistindo pelo Facebook, tá certo? Tá aí no ônibus, a caminho da faculdade, o caminho do trabalho, não sei O caminho do trabalho não dá, né? Já é 10 horas, né meu povo? Vem pra cá Você sabe que ontem nós permanecemos com a nossa enquete aqui Falando a respeito da audiência de custódia, tá certo? Vai lá no Facebook, vota ainda que ainda dá tempo Daqui a pouco eu chamo aqui pra mostrar o resultado parcial Posso chamar na tela, diretor? Vem aqui, coloca aqui na tela A pergunta é essa Você concorda com a forma que a audiência de custódia está sendo aplicada hoje? Minha gente, 92% tá dizendo que não E apenas 8% disse que sim A enquete fecha hoje Você ainda pode votar, é só entrar no Facebook da TV em Tempo E fazer lá a sua escolha, tá certo? Vem pra cá comigo, vem pra cá comigo Tem muita informação no programa de hoje E eu já vou abrindo com coisa importante Ontem à noite, 3 assaltos a coletivos foram registrados em menos de 1 hora Sabe onde? Lá na zona norte de Manaus Em um dos casos, um passageiro ficou ferido depois de ser agredido pelo criminoso Sabe por quê? Pelo simples fato de que ele não tinha celular Minha gente, que situação Quem abre o programa de hoje é o Caçador de Almas Na tela do Namira A cabeça ensanguentada deste açougueiro mostra uma realidade cada vez mais comum na cidade Ele falou assim, cadê o celular? Passa o celular e cadê... Eu não tenho celular não, meu amigo O relato da vítima é o mesmo de mais dois assaltos ocorridos minutos antes Em outras linhas de ônibus na mesma região da cidade O roubo foi na noite desta segunda-feira Dentro do coletivo da linha 030 Estilhaços do vidro de uma das janelas Que quebrou com um tiro de arma caseira Quatro bandidos participaram da ação Os assaltantes embarcaram no coletivo no terminal de integração 3 Na Cidade Nova O veículo tinha acabado de sair da estação E passava pela avenida Max Teixeira Quando os criminosos anunciaram o assalto Eles foram bastante violentos com os passageiros Que não tiveram outra alternativa a não se entregar aos pertences Esta mulher, que tem medo de mostrar o rosto Também estava no ônibus Acompanhada da filha especial Ainda nervosa, ela relata o prejuízo que teve Levaram tudo, estou sem nada Sem passagem, sem nada Levaram o documento dela, o meu O passe, tudo Os três assaltos foram registrados Com intervalo de menos de uma hora No 6º Distrito Integrado de Polícia Nenhum dos suspeitos foi localizado A vontade é que dá de pegar esses caboclo Metê-lhe a porrada A vontade é que dá para pegar esses camaradas E encher de porrada Porque minha gente, é inadmissível hoje em dia Nós temos esse tipo de situação aqui em Manaus ainda Claro, nós temos a Operação Catraca Mas que infelizmente a polícia não tem bola de cristal Para colocar, montar uma barreira ali Para revistar os passageiros Em todos os cantos de Manaus Infelizmente não tem como Mas é inadmissível Você pegar Está dentro do transporte público Porque isso daí não é uma obrigação só do poder público não Isso é obrigação dos empresários Trazer segurança para quem faz uso do transporte Porque não pegaram, olha lá, licitação Os camaradas não estão lá com a empresa Não cobram um absurdo de passagem Dizem que para a melhoria dos ônibus A gente vê que não consegue nem pagar os funcionários E aí, até quando? Até quando? É muito fácil eu abrir uma empresa E não ter condições de zelar pelo meu serviço É muito prático Eu pegar, montar uma empresa de transporte público Cobrar um absurdo E fazer com que a população ainda passe por isso Meu Deus do céu Não dá, gente, mais A gente percebe que é um serviço medíocre Medíocre Dessas empresas de transporte público Aqui do Amazonas Que não são nem daqui Que não são nem daqui Né? Pelo amor de Deus, gente É o pai de família É a mãe de família É o trabalhador que tá sofrendo na mão da bandidagem Não dá mais, meu povo Infelizmente não dá pra aceitar esse tipo de coisa Tá certo? E olha só Vamos mudar de assunto Porque o julgamento do Gustavo de Castro Sotero Acusado de ter matado o advogado Wilson Justo Filho Em novembro de 2017 Começa a ganhar seu desfecho Isso tudo por conta da justiça Que começa a julgar hoje o caso E eu vou falar com a Samara Maciel Que vai aparecer aqui na tela, né? Vou falar ao vivo com ela Que tá acompanhando esse caso desde as primeiras horas do dia Bom dia, Samara Bom dia, Luiz Bom dia pra você que acompanha o programa Anamira Exatamente Esse julgamento na verdade já era pra ter começado às nove horas da manhã Mas aconteceu alguns atrasos lá dentro Problemas internos e até o momento não começou Os jurados já foram chamados Mas nem todos chegaram aqui no fórum Também alguns promotores não compareceram ainda À sala, advogados Ainda tá faltando muita gente da equipe Aqui na frente, como vocês podem ver O Luiz Fernandes tá mostrando pra vocês É a fila para entrar nesse júri popular Que é aberto à população, né? Como nós explicamos durante a nossa programação Durante os nossos telejornais Aí nós temos familiares, estudantes de direito Tem familiares tanto do Sotero quanto da vítima, né? Entre outros participantes que querem participar Desse julgamento que começa hoje E tem a previsão de terminar no mínimo de três dias Mas se acontecer alguma coisa Se alguém faltar Esse julgamento ele pode se estender Pode se estender pra uma semana, duas E importante, Luiz, destacar Que tem uma mulher que trabalha na OAB Que ela veio aqui fora com a nossa equipe Ela conversou um pouco Mas preferiu não falar o nome E também não quis gravar entrevistas Ela disse que estão em uma reunião Lá dentro do fórum Lá atrás do plenário tem uma sala Que eles estão reunidos E tem a possibilidade de pedir Pra que esse julgamento seja adiado Até o momento que nós não temos informações oficiais Porque essa mulher, ela não quis se identificar Também não quis aparecer Mas sem essa possibilidade do julgamento ser adiado Isso aí vai dificultar cada vez mais Daqui a pouco no programa agora Nós vamos trazer mais informações Sobre a defesa, sobre a acusação E pode acompanhar vocês de casa Nos nossos telas Nós que nós vamos fazer entradas ao vivo Aqui do fórum Enoque Reis, viu? Volto com você, Luiz Obrigado, Samara Maciel Eu espero que não demore uma semana Eu espero que não demore três dias A família da vítima precisa Que a situação seja resolvida E até mesmo a justiça E eu digo a justiça popular A população quer que esse caso seja resolvido Porque aí nós vamos ver Nós vamos ver qual a índole das pessoas Que estão em torno dessa situação aí Eu espero que a justiça seja feita Que a justiça seja feita Tá certo? Vem pra cá comigo Olha só Tá liberado o telefone 33073950 33073951 330739512 E olha só, meu povo Fala comigo pelo WhatsApp Que eu vou abrir a sua mensagem aqui Não precisa dizer seu nome Só quero saber o que está acontecendo Na rua da sua casa No seu bairro Na sua comunidade Vem pra cá comigo, minha gente Tá certo? Não fique de fora Participe do programa Eu espero você até 11 horas E olha só, minha gente A seguir eu vou mostrar pra vocês 134 quilos de drogas Que foram apreendidas Aqui na capital amazonense, meu povo É muito macunheiro É muito traficante, minha gente É a seguir, hein? Eu volto já já Não sai daí não